E hoje um top 5 perfumes sedução para as segundas intenções. Vem comigo. Olá senhores, tudo bem com vocês? Pago aqui hoje um top 5 perfumes sedutores para seduzir, para namoro, encontros, enfim, segundas intenções. Lembrando que todos os perfumes tem decantes aqui na descrição do vídeo e também tem frascos na pronta entrega, tá? E por favor se inscreva no canal, deixa o like, aperta o sino para você receber as notificações. Se você quiser ser atualizado, tá? Perfumaria árabe, os melhores perfumes árabes, contratipos europeus, contratipos de qualidade, perfumes importados, vou estar trazendo aqui, tá? Sem mais delongas. Quinta posição, Kassad Yalsutan. Inspirado, ou dupe, né? No de one, ou de parfum, né gente? Isso aqui é incrível, isso aqui é um monstro dos monstros, gente, para sedução. Incrível, essas pombas sedutoras aqui são incríveis, gente. Perfume, algo rifa, você já sente já o cheiro do de one, o de parfum, uma joia, gente. Engarrafada, uma verdadeira joia, joia para chamar atenção, para momentos íntimos, encontros, encontros, enfim, esse perfume aqui vai cumprir o papel. Kassad Yalsutan. Outro perfume bem sexy, bem incrível. Vermelho, rouge, com bastante desempenho. Spice boom, infrared, eau de parfum. Sexo numa garrafa, não preciso falar mais nada. Terceira fragança toda vez que eu coloco esse perfume. Moleque, que perfume é esse? Que perfume é esse? Que perfume é esse? Que perfume é esse? Perfume é o Ramaz Gold, ou Ramaz Gold, da marca Latafa. Inspirado no Starry Nights, da marca Montale. Extremamente compartilhável, um Coringa árabe, gente. Se você sentir o cheiro desse perfume, você vai ver, você vai saber do que eu estou falando, gente. Sexy, elegante, Coringa. Dá para usar para tudo, mano, na roda. Outro perfume extremamente sexy, segunda posição por aqui. Esquerda, eau de parfum. Esquerda, eau de parfum. Não preciso falar muito disso, né, gente. Eu fiz muita resenha para a gente finalizar. É o combo de tudo. Tudo, tudo, tudo. Fascination. Emi. Inspirada num perfume chamado Chejo Afriki Ud. Isso é o santo graal da perfumaria árabe, senhores. Isso é um mundo paralelo. É o fim da cacofonia. Interpretada por uma ópera. Se chama Fascination Emi. Incrível. Todos os perfumes têm decantes e frascos à ponta entrega. Se inscreve nesse canal, deixa o like, aperte o sino para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.